Mas amanhã eu tô por aí. Imitando, velho. Não tem essa de bom momento, não tá bom momento. É gravar trabalho. Tá aposentada já? Tá gravada feita, querida? Mostra você agora. Eu prefiro minha voz assim, eu acho que fica mais jovial, né? Caralho! Caralho! Tô muito mal. Eu quero que você faça uma voz agora como se você estivesse conversando comigo, uma voz de idoso. Oi. Pode começar. Não. Tudo bem, eu entendo a sua idade, mas... Ai, também tô ficando louca, é? Também eu não tô desse jeito não. Então vai, vai. Eu quero que você faça uma voz agora. Tô novinha, meu filho. Vai uma voz de idoso. Minha cara. Que isso, velho? Isso é assim. Gente, alguém só corre. Não, pode chamar a polícia pra gente ver. Ui, 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 ui... E cada pessoa que eu achei que era especial Depois de você Ficou tudo igual Pode encostar no travesseiro e descansar Eu não vou te trair nem te enganar Não vai sofrer nem... Aí estamos nós. Arrasta aí. Vamos bater pá. E aí E aí Tchau.